Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foca, estrutura, nosso lar para de comparar com a grama do vizinho Às vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Quem começa? Qual o M começa? Rebate em volta o barulho pra pegar fogo, família! Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Chira o! Lou, 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 lou Esse aqui pode ser até o mano LC Mas é época de Vargas, cê não sabe o que é MMDC Referência da história, mas pega nessa vitória Cê não bate de frente, que seu rap é uma história MMDC, não entendi a sua postura LC é IMC, peso no peso e na cultura Volta pra entender Quando eu faço o mano, vou ter negócio E eu sou postura, esse cara que só faz postura Não, 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 carnificina Eu tiro a sua pele Não vai ser o IMC, eu vou, manda pro ML Abaixa a bola, parça, cê entende assim? Na moral, eu sou verdadeiro E hoje nós brinca de açougueiro Cê não brinca de açougueiro, cê é moleque Eu volto no sétimo dia, me chama de Jesus do Rap Pra você que é moleque, eu tava no interno, me intero, não governo e foi o foda que eu desgoverno Mas meu amigo, eu falo que cê é crabaço Porque Jesus, você não vai votar até em pedaço Até porque eu vou plantar essa discórdia Eu voto em pedaço, eu sou franquista misturado com exódia Pra mim, você é o Frank, sai no bem Cê é o Frank, mas talento, cê não tem Muito fraco demais, meu mano, cê é crabaço Eu voto em pedaço, foda-se, eu me repasso Não se repas Até porque na batalha, parceiro, cê não foi eficaz Cê vota em pedaço, não, não ouro o microfone Em pedaço, cê fica no chão caindo igual a Isabela Nardone Não, não vou ficar igual a Isabela Nardone Mas você não liga o rap do microfone Na Isabela Nardone, pra mim você é um playboy Eu tô no chão, é hip hop, então me chame de b-boy E aí? Vamos lá! Barulho para cima do baú, rap! NC! 1 a 0, NC e Cante, cola pra cá, Vick, cola pra cá, Cante Certo, Cante começa E aí, família? Gira com a mão pra cima, vamos chegar naquela energia sincera Certo, um sertadão, DJ? Ah, vamos brindar, vamos brindar Que o bagulho tá doido hoje Lindão, hein? Vai! Uou, 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 uou Satisfação, Vick, boa noite, fã geral Boa noite Esse é o Vick evaporando, demorou Porque depois que o Cante rimou O Vick evaporou Você sabe bem, meu mano, então já prossiga Porque eu já te espancava desde as batalhas antigas Desde a antiga cê tomava check-mart Cante termina em reio, mas seu fim é o Karl Marx Eu tô ligado, bruta Não volta pro Walmart Que as suas poutlines nem veio causar em parte Pode parar, vou te bater Essa rima sua foi zoada Walmart, eu tô mais para Homer Ei, já era, meu mano, você tá ligado O cantinho improvisa, agora eu te aviso Você tá ligado que minha rima é mais lisa Acelerou, Rubinho, aqui ficou Eu tô igual o Homer, o Cante amarelo É porta da minha bruta O Pipi sofreveu o futuro Mas você preveu pra dar No proibinho não tava duro Pode parar, maluco, nesse instante Cante amarelo igual o Brasil Quando o Ronaldo era centroavante Moro, essa aqui é a diferença Vai ver, não, meu mano, pra ganhar, traga a sua treta Não é mesa redonda e nem papo de boteco Eu sou igual o Ronaldo Cê sai com dois trabeco Eu tô ligado, tudo faz com seu pandeco O pique vai chegando, marca o canto Chuta o crânio e deixa os tecos Sem papo de trabeco, lógico que não Seu mongol, o que eu tô falando aqui é de futebol Já era, eu rimo o que cê nunca rimaria Logo você apelando para a pederastia Futebol, pederastia, essa não foi da hora Vamos jogar um fute e você vai servir de bola É porta da minha bruta, maluco é escroto Cante filosofia, mas Karl Marx é canhoto Terceiro! 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 Então vai, então vai E aí, Jesus amado E aí, DJ, solta a nós que não vai tocar o terror nessa plateia aqui Cês tão muito desanimados, pai Fulgando e gracena acontecer aqui, irmão Solta a nós, DJ Quero ver todo mundo animado nesse terceiro round, hein? O seu talento é uma Glock, KK disparada Mas tão frustrado quando fazer uma disparada Você nunca entende, meu talento é disparada Diferente de quem só paga de quebrada Meu talento não é AK, eu também não tenho porte Se eu compro Glock e Taurus, eu só dou no grupo Arroce Cê tá ligado, Druta? Eu vou fazer protesto A rua não quer arma, a rua só quer protesto A rua não quer protesto, tolice Se for fazer protesto, protesto quanto a sua própria burrice Pra mim você é otário, meu mano Não sou protestante nem ignorante, por isso que eu tô rimando Tem que ser burro com a cabeça abaixada e não tem mágoa Porque lá no sertão é só burro que bebe água Eu tô ligado, Druta, aqui é filosofia O Bic é da escola e nunca tem xenofobia Eu sou burro que bebe água no compromisso Você que é burro e vota em quem faz acontecer isso Ó, quem entendeu? Meu mano pra te falar O risco do tolice na rima é o brilho pra te contar Quem faz acontecer isso aí, eu já não sei Meu voto não é da Dilma, nem do Lula ou do Sarney É foda, não é meldruta, mas não que adianta votar Se o impeachment tá aí, para o seu voto retirar Não é pro voto tirar, você é burro Como que eu vou votar se o pensamento da população é nulo? Você não entendeu? Eu tô rimando Eu quero ser daltônico para não enxergar a cola desse Fernando Você quer ser daltônico? Isso é uma orgia Você já tá seco e hoje trouxe até com guia Eu tô ligado, Druta, Lucifer que tá guiando É Bic o mais louco do ML Suburbano Vamos pra essa batalha Vamos gritar pra um só, certo? Escolhe um só e grita com muita força Barulho para cima Mas não é LZ VK Confirmando LZ VK 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 VK